A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Nigéria, ditado nigeriano, o relógio não inventou o homem. Essa é uma outra percepção diferente do tempo na Nigéria. Na França, antes da hora ainda não é hora, depois da hora é tarde demais. Por isso que tem tanto café na calçada, na França, com aqueles caras sentados. O dia inteiro ali você passa sem gente sentada no jornal, tomando vinho. O que acontece? Essa turma não trabalha, né? Mesmo que eles estão fazendo o café. É isso aí, é o tipo de filosofia em relação ao tempo. A Indiópia, se você esperar tempo suficiente, até um ouro é capaz de andar. Essa é outra percepção do tempo. Quando você conversa com uma pessoa de outro país, eu tenho um amigo, ele foi trabalhar na Suécia, ele trabalha com uma multinacional aqui no Brasil, multinacional sueca, e ele mudou-se para lá, trabalhou acho que três ou quatro anos na Suécia, e falou, Mario, é um outro mundo, você não entende isso. O diretor vem de bicicleta para a fábrica. No Brasil, um diretor jamais vem de bicicleta. Eu diria talvez agora porque é moda, né? É uma coisa mais assim, né? Mas lá o cara vem, porque é assim lá, não tem essas coisas. Primeira reunião que marcaram, era tipo, às nove horas vai ter uma reunião na sala tal. Eu peguei, me preparei às nove, um ponto, eu entrei na sala. Quando eu entrei na sala, todo mundo olhando para mim, um cara bravo. Eu olhei no que foi. Nove horas. Então, nove horas, eu estou aqui. Não, não. Quando a reunião é nove horas, a gente tem que chegar antes da reunião. Porque a reunião começa às nove horas. Porque nos países de primeiro mundo, quando você marca um horário, aquele é o horário em que o evento começa, e a coisa começa naquele horário. Não é para chegar. No Brasil não é diferente, né? Você marca às nove horas, as pessoas vão chegar às nove. Quando chegar às nove? Porque depende do tipo de evento, você não pode chegar às nove. Eu hospedei uma vez um americano, um alemão em casa, e aí um casal de amigos nos convidou para jantar. E eles estavam juntos, conversando em inglês, o casal, então vocês vão jantar lá em casa. A que horas vai ser o jantar? A sete horas. Pode ir a sete horas no jantar. Esse cara, às seis, ele já estava em banho tomado, arrumadinho, todo pronto. Ele ficou andando pela sala, lá para lá e para cá, sem saber o que fazer. A gente se aprontando numa boa e tal. Deu sete horas. Ele estava a ponto de bala. Ele estava subindo das paredes. e disse, aqui, olha, são sete horas. Olha aí. É o jantar. Por que tem o jantar? É a sete. Marca uma sete. É a sete. Marca uma sete. São sete. Daí que são sete. A gente queria explicar para você, olha, o seguinte, que no Brasil, quando alguém convida você para um jantar na casa da pessoa e marca sete, ele não espera que você chegue a sete. Vai explicar para o alemão. Porque se você chegar a sete, a dona da casa está de bote aí. Ela nem está pronta. Você tem que chegar a sete e quinze. Sete e meia é uma hora boa. Meia hora, não é atraso. É a maneira brasileira que cada viajante. No Brasil, você marca a reunião. A qualquer hora, não importa a hora que você está, a hora que você está na empresa, não importa a que hora você marca a reunião. Porque a reunião só vai começar quando todos chegarem. E não importa a que horas você marca para terminar a reunião. A reunião só vai terminar quando todos forem embora. Assim funcionam as coisas num país de terceiro mundo. Assim funcionam. Não tem jeito. É diferente dos países de terceiro mundo. E essa questão do tempo também depende das pessoas que estão envolvidas em qualquer processo de tempo. E aí